Olá, meus queridos amigos e amigas que irão fazer o concurso do TRE Paraná. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elia Santana, professor de língua portuguesa aqui do Grand Cursos Online. E venho trazer uma dica muito importante para você que vai fazer este concurso, que será realizado pela Banca FCC. Vejamos comigo, por favor. Trouxe para você uma questão recente desta banca, para a gente entender o que será cobrado. Olha só o que nos diz. Perceba-se uma relação de causa e efeito nessa ordem, entre orações na seguinte passagem do texto. Veja só o que ele coloca. Ele coloca para você algumas passagens e ele quer que você encontre em qual delas eu encontro necessariamente nessa ordem. Uma relação de causa e uma relação de efeito. Eu quero que você se lembre que uma relação de causa e efeito nada mais é do que uma relação de causa e consequência. Toda causa provoca uma consequência. E toda consequência é advinda de uma causa. Então, quando eu falo de uma relação de causa e efeito, eu preciso encontrar algo que acontece primeiro e algo que acontece depois. E necessariamente, o que acontece primeiro provoca o que acontece depois. Olha para mim o que ele fala para você na letra A. Na civilização contemporânea, online, conectada o tempo todo, se não for registrado ou postado, não aconteceu. Gente, ele coloca para você assim, se não for registrado e postado, não aconteceu. Por acaso, o fato de não acontecer é uma consequência de não ser registrado e postado? Não. Na verdade, meus queridos, ele coloca aqui uma condição. Olha o C aqui quando ele coloca. É uma condição. A ideia é, não aconteceu mediante a seguinte condição. Se não for registrado e postado. Então, a letra A já está errada. Olha como é que ele fala na letra B. Veja que ele fala primeiramente que é tudo tão novo nessa área. E é tudo tão novo nessa área que olha o que acontece. Ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta. Ou seja, na verdade, o que ele nos mostra é o seguinte. Que primeiro, tudo é tão novo nessa área. E a consequência de ser tão novo é que nós engatinhamos a respeito de uma etiqueta. Mostra, portanto, o seguinte. O fato de tudo ser tão novo gera uma consequência. A gente ainda engatinha nessa área. Melhor dizendo, a gente ainda engatinha nessa área. Porque existe uma causa. Qual é a causa que nos faz engatinhar? O fato de ser tudo tão novo. Então, aqui eu encontro uma relação de causa e efeito. Em que o primeiro, a causa, provoca o efeito. O segundo. Ou seja, a letra B é a alternativa correta. Letra C. Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Pera aí. O fato de não precisar contar nada para ninguém é uma consequência de eu ter comido um monte de coisas? Claro que não. Então, a letra C também está inválida. Letra D de dado. Reconheço tal... Reconheço o quê? E, talvez, antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões. Cada qual com seu smartphone, sem diálogos presenciais ou interações reais. Se você observar para mim, ele fala o seguinte. Que ele sente desconforto em ver casais e famílias à mesa. Se você observar comigo aqui, ele sente desconforto ao ver algo. Não é verdade? Mas, pera aí. Se você observar o desconforto, ele ainda vem depois. Se eu fosse pensar na causa desse desconforto, seria ver casais e famílias à mesa. Uma relação semântica. Só que veja que primeiro vem a consequência. O desconforto. E a causa é ver casais e famílias à mesa, nos salões, conectados nos smartphones. Ou seja, primeiro a consequência e depois a causa. E ele quer o contrário. Letra D. Errada. E na letra E. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. Veja só que ele fala que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. Mas existe uma causa que, para isso, não existe. Portanto, a letra E também está inválida. A que nos sobra, portanto, com a relação de causa e efeito nesta ordem, é a letra B de bola. A Banca FCC cobra demais esse tipo de questão e você precisa saber analisar. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.